E aí, galera, beleza? Cadio aqui do canal 8BractionFigures trazendo mais um boxing pra vocês, dessa vez do Greg Capitão Usopp, da linha BWC, tá? Essa peça aqui, deixa eu ver se ela... não, foi Grand Prize, tá? Eu não sei o que é Grand Prize, eu sei que é a que ganha o torneio e tá escrito Champion, tá? Mas ela participou do sorteio de 2018, tá? Do sorteio do campeonato BWC, que hoje acho que não acontece mais na Banpresto. O último, se eu não me engano, foi em 2019, teve aquele Super Master Star Beast, tá? Versus BWC, e eles estão saindo assim agora, pra esse ano de 2023, eu não sei se tem alguma coisa anunciada, mas vamos ver aí. Ele tem essas duas versões, tá? Tem a normal, que é colorida, que é essa, que a gente vai abrir, mas toda cinza que só sai no Japão. Ela foi esculpida aqui pelo... cara, como é que é o nome do cara aqui, velho? Goraeshi? Ele é coreano, tá? Vou mostrar de perto pra vocês aqui. Mas bora abrir essa peça aqui e ver como é que ficou, tá? É bem a cara do Usopp. Tirei ele da caixa aqui, galera. Ele, que possui um exército com mais de 10 mil homens, o grande Capitão Usopp. Esse aqui é o da linha BWC, tá? Já tá montado aqui. Acredito que ele faça uma escala muito boa com as figuras aí da linha King of Artists. Acho que fica muito bom aí. Pra quem tem o Luf, o Zoro, da linha King of Artists, acho que ficou uma escala muito boa, tá? Ele vem dividido aqui em vários pedaços. A base, essa parte aqui da pedra que vai na base, depois tem o corpo dele inteiro, a mão que é grudada com estilingue e a cabeça, tá? O que que eu tenho pra falar dessa peça aqui primeiro? Primeiro vamos medir ela aqui, obviamente, sem a base. Ela tem aí 14 centímetros, exatamente. Se ele tivesse em pé, acredito que teria mais ou menos aí uns... Já que ele tem 14 centímetros aqui. Se ele tivesse em pé, eu acho que teria mais ou menos aí uns 17, tá? 17, 18 centímetros. Então ele faria uma escala muito boa e mais com a linha King of Artists, tá? A gente tem até um sopro da linha DXF, mas não tá aqui, mas peguei os dois na mão, tá? Já garanto que esse daqui não faz... Faz escala até com a linha DXF, mas fica melhor com os da linha King of Artists, tá? Ó, deixa eu dar mais um 360, tá? A peça é melhor que vocês possam desse jeito. Vou mostrar mais de perto pra vocês. Cara, ela é uma peça regular, tá? Mas hoje ela tá sendo vendida aqui na loja, se eu não me engano, 500 ou 550, porque ela tá muito rara e o fornecedor já tá cobrando bem caro nela, tá? O watch é importado. A gente tinha essa daqui em estoque e já foi vendida. Queria trazer uma figura do USOP pra estoque, ó. Os detalhes aqui nessa bolsa dele aqui. Cara, demais essa peça aqui. Pra mim, cara, acho que todas as peças da linha BWFC praticamente eu dou nota 10, tá? Não tem como... A única coisa delas, pra quem gosta de figuras maiores, tá? Não é muito o caso, mas essa daqui, pra quem coleciona da linha King of Artists... Vou pegar mais um pouco, ó. Soltou da base. Ah, vou mostrar assim, ó. Pra quem coleciona aí da linha King of Artists, acho que fica uma... Uma escala muito boa, tá? Fica a minha super recomendação pra essa peça. Apesar dela ser bem... Cara, já olha ali o... O catar o seu nariz. Cara, essa peça aqui é muito USOP, velho. O escultor conseguiu capturar exatamente o USOP aqui. Ficou muito boa. Deixa eu colocar de volta aqui na base. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Pra reservar, é só chamar a gente no WhatsApp. O link tá na descrição. Não esquece de comentar o que achou. E deixar aquele like. Se inscrever no canal. E principalmente, seguir a gente no Instagram. Que a gente posta coisa de One Piece e Dragon Ball todo dia lá. Então é isso aí. Valeu! Falou! Falou! Falou!